Boa noite, amigos e amigas de Os Analistas. Ontem, a TV Guará divulgou a sua primeira pesquisa de intenção de voto. E, hoje, depois de muita reflexão, muita conversa de bastidor, como é o hábito dos analistas desta bancada, nós vamos fazer a nossa avaliação. Então, hora dessa, os craques da mesa já pegaram as impressões das grandes lideranças da capital, para saber, afinal de contas, se esse barco vai fazer que nem aquele barco ainda agora lá no Cujup. Ferry Boat, acabou que foi saindo do Cujup, saiu arrastando uma daquelas pilastras lá, e a gente fica aqui se perguntando, até onde vai o descaso com o usuário do transporte coletivo? As pessoas desesperadas berrando lá, e o Ferry Boat saindo, arrastando, fazendo fumaceiro doido naquele negócio. Oh, meus amigos, vamos eleger pessoas que levem a sério a gestão pública, que respeitem a população dentro do que há de mais fino na nossa legislação, que não permitam mais que transformem a nossa Constituição numa mentira, que lá diz que nós temos que saúde é direito de todos, e o que nós vemos é o nosso povo amargando, sentado em calçada debaixo de sol de meio dia, é gente de muleta, cheio de pino na perna, em fila de INSS para conseguir uma pensão. Vocês acham que isso está correto? Eu acho que não. E quem resolve isso, são os nossos gestores. E quem escolhe os nossos gestores, somos nós. Bota pensar? Boa noite, Felipe Klan, Luiz Pedro, Clodoaldo Correia. Sejam muito bem-vindos aos analistas. Hoje tem pesquisa? Todo mundo respondendo. Tem, sim, senhor. Ah, tinha que ter combinado antes, mas tem. É um brincadeiro, é um brincadeiro. É o circo. É. É o circo apresenta. Vamos lá. Falando sério agora. Paz, deixa eu dizer o que está acontecendo, meu caro Clodoaldo Luiz Pedro Geraldo. Nós tomamos assim, né, aquela responsabilidade que sempre temos de consultar os candidatos, consultar seus padrinhos. Como que esta pesquisa tirou o conforto de todo mundo? Todo mundo. Olha, os que responderam, mandaram responder, que não iam responder. Né? E o único que respondeu mesmo foi o Franklin Douglas, dizendo o seguinte, que o questionário foi manipulado, que o Ministério Público não está fazendo nada, está preocupado com outras coisas. E eu perguntei, foi manipulado para quem? Contra ele, porque lá deu que ele tem 0,2% e ele tem certeza que tem 0,3%. É isso? Eu fico só pensando assim, vou voltar aquela velha palavra, a TV Guará, que sempre foi referência nas eleições, sempre foi tão elegante com os candidatos. Quem fez besteira, foram os candidatos, não foi a TV Guará. Quem virou folclórico na TV Guará, foi os candidatos, não foi a TV Guará que criou nenhum fato. Agora, se essa pesquisa mexeu, é porque tem muito mais coisa estranha nesse cálculo matemático, Luiz Pedro. Aí, Luiz Pedro e tu? Olha, o que a gente aprende de pesquisa é fotografia. Instantâneo. Entre primeiro, não é nem primeiro de outubro, são os dias pretéritos aí em que a pesquisa foi feita até 15 de novembro, é muito tempo para algumas coisas e pouquíssimo tempo para as outras. Mas, para que as coisas se modifiquem, é muito tempo. Tanto que você vê aqui um retrato que foi mostrado pela pesquisa do Ibope há alguns dias, agora você tem um quadro diferente, bastante diferente daquilo que foi mostrado. Ou seja, você não pode imaginar que as coisas vão nesse mesmo ritmo até o dia 15 de novembro. Então, nós temos aí um tempo bastante grande e efetivamente, apesar dos pesares, mas a propaganda de rádio e de TV tem ainda um peso bastante grande. Como vão ter os debates que estão começando a serem feitos, como vão ter as redes sociais que os diversos candidatos já estão utilizando aí bastante. Então, pesquisa, é bom que você comemore sabendo da efemeridade dessas pesquisas. Amanhã o quadro pode ser bastante diverso daquilo que é hoje. E falando dessas mudanças, Luiz, Felipe e Geraldo, é importante salientar que do quadro que a gente tinha desde o ano passado, ainda na pré-campanha, quando nós tínhamos um quadro um pouco diferente de candidatos, a mudança até bem recente, até as pesquisas de agosto, foi praticamente nada. O quadro não mudou quase nada do ano passado inteiro até o mês de agosto. Praticamente o Braide liderando, seguido ali por Wellington, por Duarte Júnior e todos os candidatos bem mais abaixo. E esse quadro só começou a se modificar e está se mostrando, se consolidando, na pesquisa da econométrica TV Guará, mostrou um quadro que está começando a ganhar mais musculatura de um crescimento do neto evangelista, que desde as pesquisas de agosto começou e agora vem se mostrando mais consolidado, um crescimento do Rubem Júnior, agora bem mais acentuado nessa. Essa pesquisa foi a que o Rubem Júnior mais cresceu de todas as já feitas até agora. Então, nas próximas pesquisas começarem a mostrar que esse quadro, que a tendência foi mostrada em primeira mão pela pesquisa econométrica desse crescimento do Rubem Júnior, se isso vai se consolidar ou não nas próximas pesquisas. Então, tem um quadro que começou a se formar e que não mudou nada daquele período todo do ano passado até agosto desse ano, que agora começa a mostrar alguma mudança. Sobre esse chororô dos candidatos que apareceram com o percentual pequeno, isso é normalíssimo. Eu contratei uma pesquisa para o meu blog no começo do ano, fizeram um dossiê para me bater, para dizer que aquela pesquisa era fraudulenta. Eu perguntei, mas fraudulenta foi de quem? Não tem nada com nenhum candidato? E de novo, a favor de quem agora a pesquisa da econométrica estaria a serviço, como os candidatos sempre ficaram? O problema é que quem aparece com um percentual pequeno sempre acha que tem mais do que apareceu na pesquisa. Felipe? Olha, eu quero dizer o seguinte... É porque eu acho que eu te cortei quando você chamou o Luiz Pedro e eu achei que ainda fosse continuar. Não, ao contrário. Estava exatamente passando a bola para o Luiz Pedro, que é indiscutivelmente o mais craque aqui todo no cálculo eleitoral. Até porque o Luiz faz pesquisa, né? Exato. Eu, na minha profissão, encomendo. Vocês também encomendam. Encomendo. O que eu quero lembrar dentro desse fenômeno é o seguinte, é que eu sempre trouxe aqui uma leitura no sentido de que, a partir de que o Bride começasse a perder gordura, e se o Rubem Júnior absorvesse, eles iriam deixar o Neto, isso a gente pode olhar aqui depois, eles deixariam o Neto e o Duarte disputando quem vai para frente, quem vai para trás, e os dois iam para o paralelo da pista de corrida, e iam se encontrar lá no primeiro turno. Se a próxima pesquisa pode ser, nossa, ou não, demonstrar esse crescimento meteórico de um candidato que não tinha voto em São Luiz, de que não era conhecido em São Luiz, apesar de quatro mandatos, mas que veio de uma coligação muito bem formada, de uma estrutura muito bem idealizada, de um ex-presidente da República que é muito bem avaliado, que é o Lula, e que veio já e já assumiu, de um governador do mesmo partido que não disse que não estava e nem que estava, mas permite que as fotografias dele sejam colocadas na questão. E para completar, nesse processo todo, nós temos aí o corpo a corpo que entraram realmente com uma força absurda. E começou agora, né? E que não captou a pesquisa ainda, né? E ele traz, Geraldo, só para completar, ele traz aqui no comentário dele, Rubens Júnior, junto com o Frank, mandou o comentário, dizendo o seguinte, que tudo isso se deve a esses fatores que eu acabei de falar, mais nada do que isso. Bom, vamos fazer nossa paradinha, voltamos já já e mostramos as pesquisas. De volta aqui com os analistas, hoje nós vamos fazer nosso pequeno debate aqui sobre as pesquisas realizadas pelo Instituto Econométrica, em parceria com a TV Guará. Nós vamos mostrar aqui para vocês agora o primeiro quadro, que é aquele quadro da pesquisa espontânea, que você chega para o cidadão, o pesquisador chega para o cidadão e diz, aí, ó, você vai votar em quem? Assim, na lata. Quer ver? Vamos ver o que apareceu aí nessa pesquisa. Aparece o Braide, né? Lá em cima com 30%. Ninguém falou no nome do Braide. Logo depois, aparece o Duarte Júnior, bem lá embaixo, com 6,8, seguido do Neto Evangelista, seguido não, juntamente, com os mesmos 6,8. Rubens aparece com 4,4. Uma boa pontuação, né? Por conta daquilo que o Felipe falou. Aí, depois, vem o Adriano Sarney, que até então ainda era candidato, com 1,3. seguido do Bira, com 0,9. Bom, gente, esse aí é o quadro da pesquisa. Aí, vem o pessoal mais lá de trás, que é o Geisael, com 0,7, o Madeira, com 0,7 também, o Iglesias, com 0,4, e o Hertz, o Franklin Douglas e o Silvio Antônio, os três, com 0,1%. Esse é o quadro da pesquisa espontânea, que é aquela, pode tirar, pode voltar para nós, que a gente, que o pesquisador não pergunta nada. Essa pesquisa tem pouco valor, né, Luiz Pedro? Essa pesquisa espontânea, ela serve para outro tipo de leitura, né? Mais do que para... É, na verdade, num momento como o de agora, em que os candidatos ainda não são conhecidos do grande público, né? A gente vê aí que tem mais eleitor que ainda não se definiu, do que eleitor que já esteja com o seu candidato definido. Ou seja, o voto duro, ou seja, aquele voto consolidado, aquele voto que já é dado sem nenhuma dúvida para nenhum candidato, ainda é bastante pequeno, ainda não tem ainda uma grande relevância. E isso muda, efetivamente, quando você coloca, confronta os candidatos com o... Aliás, confronta os eleitores com o nome. E aí, sim, eles são lembrados pelo pesquisador quem são os candidatos. E aí ele faz uma escolha entre aqueles que estão ali alinhados, né? Ou não. Ele pode também dizer que não vota em nenhum, que ele vota nulo ou que ele vota em branco. Tem essa prancha aí, meninos, do... que diz que não vota... que é aquela que só tem duas coisinhas pequenas que diz assim que não vota em ninguém, nulo ou em branco? Se tiver, exibe. Se não tiver, depois a gente fala sobre ela. Então, Felipe, faça o seu julgamento agora da espontânea. Eu acho, principalmente... Está ali, Geraldo. É importantíssimo essa parte também. Outros é 0,6, que é Roseana e Edivaldo, que foram citados, apesar de não serem candidatos. E quem diz que vai votar nulo é 4,8. Dessa... Faltou mais um. É, com relação à pesquisa espontânea. Com relação à espontânea. Obrigado, menino. Sim, Felipe, faça o seu julgamento. Olha, eu particularmente, eu gosto muito da espontânea. Eu gosto de duas coisas, espontânea e rejeição. Eu vou muito... Eu vou muito... O meu cálculo, a minha leitura, a minha análise vai muito em cima desses dois... Dessas duas lâminas. Eu acho, sim, que demonstra aí uma queda acentuada para as outras pesquisas de todos os candidatos e demonstrando que o Rubem Júnior cresce. E, por incrível que pareça, o Adriano aparece. Mesmo tendo a maior rejeição, como nós vamos ver mais à frente. Mas eu volto a dizer, o processo está somente começando. Todos os candidatos preferem não contestar as pesquisas mostradas pela TV Guará. Por quê? Porque sempre acertou. A verdade é essa. Eu vi algumas pessoas questionando ontem, Geraldo, se ainda fazia sentido ter pesquisas espontâneas se já teve o registro dos candidatos. Faz muito sentido ainda. Como o Luiz colocou, para muita gente, os candidatos ainda não são conhecidos. Nesse momento, ainda é fundamental essa pesquisa espontânea. Faltou aquela lâmina de quem não vota em nenhum dos candidatos. Quem não falou em nenhum dos candidatos são espontâneas. 41,7%. Esse número é impressionante porque o primeiro, o Eduardo Braz, tem 30% na pesquisa espontânea quando não são apresentados os nomes dos candidatos. Mas mais de 40% do eleitorado, quando o pesquisador só chega e pergunta em quem você vai votar para o prefeito São Luís, não souberam, não disseram nenhum nome. Ou seja, ou não conhecem os candidatos ou dos que ele conhece ainda não se identifica com nenhum, ainda não acha que nenhum merece o voto dele, vai esperar a campanha, vai esperar conhecer mais os candidatos, o que mostra que tem um percentual muito grande ainda de voto para ser conquistado. Isso já está demonstrado há várias pesquisas espontâneas, já foi até bem maior esse número, já foi de mais de 50%, agora 41,7%, ainda é um número muito significativo de voto para ser conquistado. Vamos ver agora a pesquisa estimulada, que é a pesquisa estimulada, gente, aquela que o pesquisador apresenta os candidatos. Esses aqui são os candidatos. Em quais desses o senhor vai votar? Coloca para a gente a estimulada. A Braid aparece com 47,3% Duarte Júnior com 10,8%, Neto com 10,6%, aí depois vem o Rubem Júnior com 6,0%, e o Adriano Sarney, que ainda era candidato, 2,6%, e o Bira também com 2,6%. Aí tem os outros candidatos, a sequência, vem o Geisael com 1,5%, seguido do Iglesio Moisés com 1,2%, Carlos Madeira com 1,0%, o Silvio Antônio passa os outros 2 com 0,9%, e o Hertz Dias e o Franklin Douglas com 0,2%. Os nulos, 6,6%, aí já é, o quadro dá estimulada, né, e que não sabe ou não quis responder, 8,5%. Os dois juntos aí, gente, olha aí, vai dar já 14,15,1%, já de quem não sabe quem vai votar. E agora, meninos, começa por você, Clodoal, desse quadro da estimulada, como que você avalia? Olha, um crescimento, claro que a gente ainda não pode falar tanto em crescimento ou diminuição, porque a primeira pesquisa deste instituto foi para o momento. lembra, bem lembrado. É bom a gente fazer essa comparação com outros institutos, ressalvando os nossos telespectadores que não se compara institutos com outros, mas só para a gente poder ter mais ou menos um parâmetro. Então a gente compara mais ou menos com a pesquisa Ibope, que foi a anterior a essa, embora tenha uma metodologia diferente, o Braide tem um certo crescimento, consolidando um crescimento de 47,3%, já chegando em uma margem até de vitória para o primeiro turno, porque se a gente somar só os votos válidos, tirando nulos ou que não votem ninguém só nos votos válidos, ele tem mais de 50% dos outros candidatos, então já mostra até uma margem de primeiro turno para o Eduardo Braide, mas como eu falei, ainda tem muita campanha para que se conheçam outros candidatos. o Neto Evangelista já mostra que empata com o Duarte Júnior quase que numericamente, não só na margem de erro, porque um com 10,6%, outro com 10,8% é praticamente um empate já numérico, Rubens Júnior, como eu disse, o maior crescimento, mais significativo o crescimento, porque ele sempre vinha na margem de 2%. Ele foi de 1 para 6, na última ele apareceu com 2. Nas duas últimas pesquisas ele apareceu com 2, então de 2 para 6, é um crescimento muito grande na perspectiva do que ele tinha e para minha surpresa negativa o Rubira do Pindareca, uma margem bem mais baixa do que ele já apresentou em outras pesquisas, 2,6%, para mim o mais significativo foi essa queda aí também do crescimento do Rubens, a consolidação do crescimento do Neto e a baixa, a diminuição do percentual do Rubira. Felipe, olha, levando em conta que eu estava olhando são, o número de entrevistas foi mil eleitores, né, o erro amostral varia entre 3, 3,1%, 3,1%, mais cima e para baixo, ou seja, eu faço aqui uma leitura, se nós temos 45 bairros aqui para quase 500 bairros, eu falo quase 500 porque 400 e poucos são reconhecidos, mas nós temos quantas e quantas invasões que ainda não foi reconhecido. E aí, 3 para frente e 3 para baixo, o Neto e o Duarte com 10, o Rubens com 6, é empate técnico ou não é empate técnico? E faço mais uma leitura aqui junto com meus amigos, já temos uma leitura de quanto será essa abstenção, levando em conta a pandemia, levando em conta uma tradição que já vem de muitas eleições e levando em conta também a rejeição aos políticos. É a próxima fala. Luiz Pedro, sua leitura dessa parte da pesquisa. Olha, eu vou na direção aí do que foi falado pelo Felipe. um candidato, a gente vê o seguinte, você tem um grande número de candidatos, só escapam, vamos dizer assim, nessa pesquisa, aí o 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 tá vamos dizer assim, meio embolado se a gente for pelo critério da pesquisa. Então, o que é que significa essa coisa de 3,1 para cima ou para baixo? Significa o seguinte, que quem tem 5 pontos, ele pode ter 8,1 ou 2 pode ter 2,1 2 1,9 1,9 Ah, isso, isso. 1,9 Então, é uma margem muito grande. Muito grande. Muito grande. Menor do que aquela do 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 Ibope, que fez com 600 e poucos entrevistados, 600 e um, se não me engano, e que tinha uma margem de 4%. Então, acho que até para a gente fazer uma sintonia melhor, seria interessante você fazer com o mil está errado, não está errado. Você está deixando bastante claro que você tem um intervalo de confiança de 95% e você tem uma margem de erro de 3,1. Mas, nas condições que nós temos hoje da disputa, é uma margem muito elástica. Como a gente falou aí, que pode ir cidadão de 1,9 até 8,1. Você não vai dizer que está errado. É complicado, né? Bom, vamos fazer uma paradinha no último bloco. Tomara que dê tempo de analisar a pesquisa toda. A gente volta já já. de volta aqui com os analistas. Hoje, os analistas aqui estão avaliando a pesquisa apresentada ontem pela TV Guará Econométrica. Agora, vamos falar da rejeição, gente. Vamos ver o quadro de rejeição. A rejeição é quando o pesquisador apresenta os nomes para o eleitor e diz assim, qual desses aqui o senhor não votaria de jeito nenhum? Assim que avalia-se a rejeição. Bota o quadro para a gente mostrar. Então, a maior rejeição é do Adriano Sarney com 33,2. Muito alta. Seguida do Bira do Pindaré. Olha só, grande surpresa, 27,5. A de Braide já diminui bastante para 19,1. E o Neto Evangelista está ali bem juntinho, 18,8% de rejeição. O Rubens tem 18,0 e depois vem o Geisael que eu também achei grande a rejeição do Geisael 15,7. Duarte Júnior também tem a rejeição de 15,6 e o Iglesio Moisés 12,8. Depois vem o Madeira com uma rejeição de 11,5. O Silvio Antônio 7,3 o Hertz Dias 6,8 e o Franklin Douglas 5,9. O Franklin que reclamou, né Felipe? Com a rejeição menor de todas. Quem disse que não votaria em nenhum deles 4,0 e não sabe ou não respondeu 10,6. Bom, gente, eu acho que o Adriano logo depois dessa pesquisa foi finalizada lá por quinta ou sexta-feira e no final de semana o Adriano desistiu da candidatura. Então com isso talvez a gente até nem precisa mais falar do Adriano mais candidato mesmo para não perder tempo. A rejeição Luiz Pedro do Bira do Pindaré 27,5% você teria uma ideia de por que a rejeição do Bira do Pindaré é tão alta? Não sei. Efetivamente não sei. O que eu sei e posso lhe dizer com segurança é que a margem de rejeições deva subir na próxima pesquisa. Por quê? Porque como o que era mais rejeitado saiu essa rejeição se distribui entre os demais. Será? Com certeza. Porque você vai perguntar a pergunta é a mesma em quem é que você vota não votaria de jeito nenhum. Até porque disseram a 100. Não é isso? Disseram a 100. Então aquela aquilo o cidadão não vai mais rejeitar o Adriano Sarnê porque o nome dele não está ali. Então essa rejeição vai se distribuir entre os demais. Mas será que se a gente for entrevistar as mesmas pessoas já que não tem aquela pessoa que eles rejeitam talvez eles não rejeitem os outros? Não. Não funciona assim. É difícil. Eu acho que esse item aí há controvérsias. não porque o número o número você conta de 0 a 100 então você tem que encaixar aquelas aquelas pessoas que opinaram no 0 a 100 então automaticamente quem tiver mais vai subir mais. Eu trago aqui Ah, entendi. Verdade. Então tem o que eu trago aí do Bira também que eu fiquei impressionado nessa questão porque se a gente for ver disposição o Bira é o menos exposto. a gente até comentou isso aqui que não está entendendo muito a estratégia então essa coisa toda mas eu queria eu queria uma licença sua de comentar sobre o Adriano porque já elogiamos muito a sua competência a sua capacidade Adriano foi tema de um programa inteiro aqui já essa semana então eu queria dizer o seguinte nós precisamos fazer a leitura do Adriano em relação a a não a não força da família Sarney na campanha do Neto porque aí vem uma rejeição de sobrenome então a gente precisa analisar isso é a rejeição é do sobrenome não é nem do próprio Adriano coitado ainda paga por isso ou seja Roseana que apareceu e sumiu né só deu aquele oi lá para dizer assim tudo bem eu sou MDB estou aqui mas eu estou curtindo minha praia se o Neto insistir nessa questão da família Sarney e insistir MDB ele pode entrar né que ele já está lá muito bem colocado na questão da rejeição é o Clodoaldo eu sou amigo de uma muito professor da rede municipal da rede estadual e todos tem uma bronca com o Bira do Pindaré será que vem daí essa rejeição essa rejeição alta do Bira não é de hoje dessa pesquisa não ela vem de outras pesquisas e eu já me lembro sobre isso já há algum tempo tentando entender por que que um candidato leve alguém que tem uma atuação considerável foi deputado estadual deputado federal aguerrido nas pautas sociais por que dessa rejeição alta do Bira por que que é que você acha? olha isso também o Bira de certo modo afasta um pouco algumas pessoas próximas não monta grupo não consegue dialogar para fazer um grupo em torno dele tanto que ele está aí com a candidatura sozinho mas eu atribuo também uma certa parte ao bolsonarismo mais aguerrido que a rejeição você diz que não gosta de um cara você não vota nele em todos os candidatos você não gosta daquele mesmo não é uma coisa de ignorar ele você não quer ele então como o Bira entre esses candidatos ele é o mais à esquerda entre os principais candidatos entre os candidatos de relevância ele é o mais à esquerda eu acho que o bolsonarismo também pesa para essa rejeição do Bira é uma boa tese vamos ver o quadro que também foi feito a avaliação do governo municipal aqui do Maranhão pode colocar Elielto o quadro da rejeição da avaliação do prefeito avaliação municipal nós temos esse quadro aqui perguntaram para o eleitor se ele aprova ou desaprova o governo Edvaldo primeiro ele pergunta entre se ele é bom ou regular exato se é bom ou regular bota esse outro depois é esse aí vê se tem um outro quadro avaliação do prefeito se é bom ou ruim vamos avaliar no final das contas o que resolve é se o cara aprova ou não aprova então a aprovação do Edvaldo está em 62% não aprova 36% não sabe não respondeu apenas um me parece Luiz Pedro uma ótima avaliação não? é muito boa muito boa né é ou seja o prefeito chega ele vai ser lembrado não é pelas avaliações no decorrer do mandato ele vai ser lembrado pela avaliação no final do mandato exatamente e quem termina o mandato da forma como ele está terminando ele termina muito bem lembro que por exemplo no caso do Lula que até hoje isso é citado quando ele terminou o mandato dele estava com uma aprovação de 85% então é essa avaliação que fica na memória do eleitor Felipe olha eu venho insistindo insistindo naquela tese ele a última avaliação dele estava em 57% hoje nós estamos com 62% né e eu continuo insistindo nós ainda temos três meses aí à frente com mais de 100 obras a ser inauguradas em diversos pontos em que as pesquisas passam eu volto a dizer Edvaldo termina o mandato com mais de 80% se continuar essa decolagem do jeito que está e concordo plenamente com o Luiz Pedro a memória fica para o final para mim essa avaliação tão positiva do Edvaldo já no final do mandato ela prejudica um pouquinho o debate nessa eleição de certo modo muitos candidatos vão evitar falar mal do Edvaldo vão evitar criticar a gestão dele tem muitos pontos ao longo da gestão que podiam ser lembrados que podiam ser tocados para ser melhorados mas por conta da avaliação boa que o que vale é o retrato final muitos candidatos vão evitar falar do Edvaldo acho que prejudicou o debate essa avaliação tão boa do Edvaldo tu acha que todo mundo vai ser amiguinho de Edvaldo de infância vamos ver o do governo agora que ainda dá um tempinho tem também a avaliação do governo estadual do governo Flávio Dino se tiver gente aquela primeira prancha isso quem é que acha ótimo o governo de Flávio Dino apenas 4.8 quem acha bom aí já tem um percentual bem bacana que é 34.2 29.8 acham de regular para bom e 10.8 de regular para ruim ruim é 8% é péssimo 12.2% e não sabe ou não respondeu só 0.2 eu acho o que que vamos começar agora pelo Felipe é a tua vez de começar me parece uma boa avaliação também né porque ali de bom e regular para bom os dois juntos somam 60% o que me preocupa aí nessa questão toda é se essa guerra nacional não está trazendo essa 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 leitura aí por quê? porque se você calcular regular para ruim péssimo não sei o que é altíssimo o cálculo deles todos e o ótimo que sempre foi muito alto está baixíssimo mas o péssimo também né então o que eu estou dizendo se a gente fizer o cálculo de regular ruim para péssimo e tudo mais é é um cálculo que dá quase 30% sim então precisa ser levado em conta disso porque eles dividiram por lâminas mas eu quero lembrar uma coisa o Flávio sempre no ótimo teve uma escala altíssima e aí fica a pergunta pararam de fazer obras? não pararam de pagar os funcionários públicos em dia? não qual é o fenômeno? o nacional o crescimento do Bolsonaro influenciou nessa pesquisa? Clodo Alves eu gosto mais daquela outra lâmina aprova ou não aprova para saber logo de fato se o ele gosta ou não gosta do cara boto do aprova ou não aprova é 70% de aprovação 70.3 contra 29 pode botar gente vai falando Clodo Alves boto que apesar da gente ter uma aprovação ótima baixa realmente as pessoas tendem até aqui em São Luís a ser um pouco mais críticas no geral no Maranhão geralmente ele tem mais ótimo mas aqui em São Luís geralmente o eleitor é mais crítico mas vale mais isso aí saber se o eleitor de fato gosta ou não gosta do governo 70,1% aprovam 29,6% não aprovam não souberam não responderam 0,3% então o governo é muito bem aprovado aqui em São Luís com esse resultado já teve até índices muito mais baixos do que esse abaixo de 50% aqui em São Luís então de fato o governador vai ter uma influência positiva pro candidato dele ou pra quem ele apoiar principalmente no segundo turno que ele deve entrar com mais afinco na eleição ele não entrou Luiz Pedro não daquela forma que a gente sabe que tem peso a fotografia da pessoa está lá todo dia com um dos candidatos do partido embora deixe Luiz Pedro faz a sua fala por favor que o tempo já está acabando na verdade a aprovação do governador é bastante alta mais alta do que a do prefeito não é vamos dizer assim nenhuma novidade até porque esses esses índices que ele vem apresentando vem apresentando já há bastante tempo né e eu concordo aqui que na verdade nós temos essa particularidade é uma pesquisa feita em São Luís onde a população é a população da ilha rebelde é mais exigente né você às vezes faz a pesquisa no conjunto do estado e aí o que você vê é que de fato a aprovação do governador pode estar um pouco mais acima porque aí o resultado de São Luís se dilui entre o restante do estado entendi então só para deixar registrado também foi avaliado em São Luís o governo Bolsonaro e o de regular para bom foi a onde ele mais pontuou 29.0 o bom 26 o ótimo 7 e a aprovação dele ficou em 62% e o não aprova 36% ficou ficou bom para o Bolsonaro essa é da Divaldo Alanda Júnior eu peguei um susto cadê a do Bolsonaro eu peguei um susto quando vi esse resultado a do Bolsonaro é bem inferior 47% aprova e 51% não aprova isso aí é isso e assim a gente uma falinha bem rápida de cada um para a gente não terminar até nada eu queria fazer o registro que nesse minuto a assessoria do Bride manda para nós dizendo o seguinte mais uma pesquisa divulgada mostra que nossa candidatura cresce cada vez mais é essa confiança e apoio que nos motiva nessa caminhada vamos à vitória fazendo o registro porque não tinham respondido até agora acabou de chegar pronto Luiz Pedro sua finalização não acho que foi uma boa análise aí que análise conjunta não foi a análise da cabeça de Felipe ou de Geraldo ou Clodoaldo Luiz Pedro e tal mas foi aqui uma coisa aqui que foi aos poucos consensuada entre nós é só para finalizar rapidinho sobre o Bolsonaro ele cresceu em todo o Brasil por conta do auxílio emergencial principalmente que foi o congresso que deu que foi o congresso que ele queria dar 200 o congresso aumentou para 600 mas a população acaba atribuindo ao executivo por isso ele cresceu em todo o Brasil em São Luiz não foi diferente é isso bom e assim terminamos aqui mais um analistas daqui a algumas semanas Felipe sai mais uma pesquisa do Instituto Econométrica em parceria com a TV Guará e aí sim nós vamos poder fazer uma análise aprofundada fazemos os três blocos e fazemos a comparação de uma com a outra e dentro da própria pesquisa há um quadro comparativo lá da votação de cada um dos candidatos até lá até lá e aí